E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer o novo Moniglit de passar roda da Bênis e tunagens para outros veículos sem o RC Bandito? Bora lá então pessoal! No final do vídeo eu vou deixar várias dicas importantes, beleza? Primeira coisa pessoal, você precisa colocar o seu local de restauração dentro do bunker. Colocou o local de restauração dentro do bunker, você vai para uma sala apenas por convite e vai precisar da ajuda de um amigo. A sala pode ser sua ou do seu amigo. Quem vai me ajudar nesse glitch aqui é meu amigo Malu, muito obrigado pela ajuda Malu. Eu vou me registrar como chefe para iniciar o glitch e vou solicitar o buzzard, a aeronave do chefe. Também você pode utilizar algum veículo do seu amigo, caso você não queira utilizar o buzzard. É só pedir para o seu amigo deixar uma moto opressor, um veículo dele aqui, perto do seu bunker. O Malu entrou no carona comigo. E aí pessoal, ele vai ficar na tela da Playstation Store, lá do Shark Cards. Eu vou no menu interativo, em cima do racha, coloco o carro próximo da bolinha amarela do meu bunker. E aí pessoal, eu vou confirmar o racha. Automaticamente o Malu vai ser expulso do carro. Eu aperto o X para confirmar o racha. O Malu fica aí parado, eu afasto o carro um pouquinho. E ele continua na tela da Playstation Store, do Shark Cards, o tempo todo. Agora eu vou pegar o buzzard, a aeronave do chefe. Ou poderia pegar um veículo do meu amigo, caso ele tivesse deixado aqui para mim. E ia até Arena War. Chegando na Arena War, eu vou entrar uma vez. E para ter acesso ao menu interativo novamente, eu entro na Arena War, saio e volto para Arena War. Vou sair e vou entrar. É uma vez só pessoal, se você entra a primeira vez, sai e volta. A partir daí, o menu interativo está liberado. E aí você já consegue convidar seu amigo para entrar na sua Arena War. Eu vou mandar um convite para o Malu entrar na Arena War. Aqui dentro, eu tenho um veículo que eu quero passar a roda mod. Vejam só. Vou passar dessa moto para o Bucaner, mas pode ser para qualquer veículo, sem utilizar o RC Bandito. Eu vou no menu interativo e vou convidar o Malu para entrar na minha Arena. Ele ainda está lá na tela do Shark Cards. Assim que ele ouviu o barulho de eu convidá-lo para a Arena, ele vai dar bolinha para sair do Shark Cards. Rapidamente vai abrir o convite no celular e rapidamente vai aceitar o convite. Enquanto o Malu está vindo para cá, eu vou pegar o veículo que tem a roda mod, também as cores mods. Você pode passar roda mod, cor mod, tudo o que você quiser de algum veículo especial seu para qualquer outro veículo. Enquanto ele está vindo para cá, eu vou pegar a minha moto e já vou colocar ela lá na oficina. Pessoal, eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo. O único comando fechado é o HuntersClanClub, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube HuntersClan no YouTube? Informações na descrição. O Malu já chegou, agora eu vou entrar no veículo que eu quero passar, que vai receber a tunagem. O Malu entra no carona e vai ficar invisível. Eu vou sair do carro. Quando eu sair do carro, vai começar a cutscene para o Malu entrando no bunker. Essa cutscene aí. Em seguida, ele vai ficar em uma tela preta. Aí eu vou puxar o celular, vou em atividade, jogar serviço rápido, atividades, queda de braço e vou clicar amigos na sessão. O Malu, quando estiver para mim aqui procurando serviço, está vendo aí embaixo? Quando estiver para mim 1 barra 2, eu vou avisar o Malu e aí ele vai na pare, clicar para entrar na minha sessão e vai receber todos os alertas que aparecer para ele. Dessa forma, ele vai desmulgar e vai aparecer dentro do carro. Porém, ele vai estar dentro do carro e invisível para mim. Já deu. Agora, simplesmente, pessoal, vou de novo em serviço rápido, apenas para desmulgar o procurando. Vou ficar aqui na moto, coloco seta para a direita para acessar o menu da oficina. O Malu vai pegar o carro, vai entrar com o carro aqui na oficina e vai empurrar essa moto lá para fora. Lembrando que lá no final do vídeo eu vou dar mais dicas para vocês sobre esse glitch. Estão vendo essas manchas de pneu aí no chão? É porque eu já fiz mais de uma vez. Lá no finalzinho do vídeo eu explico mais. O Malu vai encostar o carro na moto e vai empurrá-la lá para fora. Pessoal, esse glitch é relativamente fácil porque seu amigo vai ficar sempre bugado. Mas tem uma diferença entre o PS4 e o Xbox One. Para o PS4 você vai precisar fazer da forma que eu vou fazer esse vídeo aqui. Já para o Xbox One tem uma forma mais fácil ainda. Eu vou explicar lá no final. Vai empurrando. Vou pedir para ele afastar a minha moto até naquela parte verde ali na frente no chão. Não sei se é verde, se é azul, se é verde de água. Não sei que cor que é essa. Acho que é, sei lá. Coloca aí nos comentários que cor é essa cor do piso aqui da minha arena. É verde? É azul? Pronto. Vai dar mais uma empurradinha. Perfeito. Agora o Malu vai pegar o carro que ele está e vai colocar dentro da oficina, lá no quadrado da oficina. Em seguida eu vou pedir para ele sair do carro. Lembrando que o Malu está invisível para mim. Eu só vou ver a porta dele abrindo. Abriu. Agora eu vou sair do veículo e vou sair do veículo e vou até o outro carro para o pessoal do PS4. Eu vou entrar no carro, vou esperar ligar o motor, vou apertar o botão Options e segurar, depois solto o Options e rapidamente seta para a esquerda. Solto o Options e seta para a esquerda. Aqui você tem que tomar cuidado para ir para a garagem de novo. Solto o Options e seta para a esquerda. Rapidamente. Ainda não foi. Tem que lembrar de soltar o Options e aí sim seta para a esquerda. Solto o Options e seta para a esquerda. Agora foi. Vai dar essa bugada. Vou dar bolinha para sair do menu. Vou na primeira pessoa, aperto os dois analógicos para baixo e seguro para fazer um gesto. Saio da primeira pessoa e vou lá pegar o meu carro tunado. Pessoal, olha que demais. Você está no local da moto. Lindo, né? Para salvar, eu entro no veículo, coloco seta para a direita para ir para a oficina e vou fazer qualquer modificação nesse veículo. Difícil é fazer uma modificação nele porque ele ficou tão lindo. Vidro verde, cor preta mod. Esse carro está simplesmente demais. Olha que lindo que ficou esse carro, pessoal. Roda da Benny. Big Dog. Lindão, né? Bom, dicas extras. Para o pessoal do Xbox One, ao invés de você colocar, apertar o botão Options e seta para a esquerda, você tem a opção mais fácil que é o seguinte. Quando você estiver dentro do carro, você vai pedir para o seu amigo ir para o serviço rápido. Ele vai lá na queda de braço, amigos, na sessão. Quando tiver 1 barra 2 para ele, aí você vai na pare. Aliás, aí você vai em amigos. Vai clicar para entrar na sessão do seu amigo. Clicou para entrar na sessão do seu amigo. Você vai colocar a seta para a esquerda. E aí você vai confirmar os alertas. Perfeito? Você vai fazer dessa forma, pessoal do Xbox One. Para o pessoal do PS4, não dá para fazer dessa forma porque você é expulso automaticamente. Quando você aperta o botão PS, você vai ser expulso. Quando você confirmar os alertas, você vai lá para fora da arena. Outra coisa. Caso você erre no momento que você colocar a seta para a esquerda. Que você apertou o botão Option, soltou Option, colocou a seta para a esquerda. Sem querer, você saiu com o carro da oficina. Aí, pessoal, você vai pedir para o seu amigo sair da arena. Ele sai da arena. Automaticamente vai começar para ele a cutscene. De novo do bunker. Ele vai entrar no bunker. Vai ficar invisível. Vai aparecer dessa forma para ele. Aí ele vai ser expulso do bunker. Vai aparecer lá fora. Agora você manda um convite de novo para ele voltar para a arena. E você começa o glitch de novo a partir do momento que ele entra dentro da arena. É só repetir o glitch. Funciona quando você errar. Quando você coloca a seta para a esquerda e por um acaso, você vai direto lá para a vaga do carro. E também funciona para você continuar fazendo o glitch massivo. Colocando roda mod em outros carros. Lembrando que a dica massiva é do canal do Tiozão Noob. Um outro canal gringo publicou um vídeo um pouquinho antes dele. Mas é perfeitamente normal. Já aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer um. De mais de uma pessoa descobrir um glitch ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho